Câmeras de monitoramento de uma vizinha mostraram a ação de bandidos chegando em uma casa na rua Castanheira, região ali do Jardim Leonor. Cara dura, os indivíduos chegaram. Ah, olha a imagem, que imagem linda, rapaz. A placa do carro foi anotada. E o carro é quente. A polícia militar tá na parada. Camargo, as câmeras de monitoramento mostram a ação de bandidos na rua Castanheira, no Jardim Leonor. O capitão Cássio, ele chega num veículo deles mesmos, né? E fazem a limpa na casa. Isso que é estranho. Os suspeitos chegam com um veículo, que tem uma placa a princípio é quente, já está sendo monitorada, está sendo levantada informações. O nosso setor de inteligência está antenado e ligado e está fazendo buscas. É questão de tempo que esses homens sejam identificados. Ainda mais, temos provas. Quais são as provas? As provas testemunhais, né? O testemunho das vítimas. E ainda as câmeras de segurança da vizinha, que acabou flagrando esses bandidos. Chegando no veículo, é um Corsa Hatch Prata, com as iniciais Delta Fox Lima, ou seja, DFL. Se alguém conhecer esse veículo, souber onde ele está escondido e omisiado, e principalmente, quem são esses homens que descem do carro, se encolhem ali, pulam o muro e rendem a família. Do local, eles levaram diversos objetos, inclusive joias de ouro. Eles estavam empunhando uma arma de fogo e apontaram contra as vítimas e ainda ameaçaram de morte as vítimas ali no local. Indivíduos perigosos, sujeitos que vacilaram, deixaram rastros e a polícia está atrás. É questão de tempo eles serem localizados e presos. E se você tem informações, denuncie. Nós temos um número de WhatsApp, que é o nosso canal seguro e garante todo sigilo e anonimato, para que as pessoas possam estar contribuindo com a segurança no seu próprio bairro. Obrigado.